Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz Onde dizer bem mais chino no ouvido, agora é a nossa vez Vou marcar no meu... E prometer nos meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordar, eu quero lastar E vai perceber que o céu que tu procuras sempre foi o teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Acha e deixa-me fazer-te sorrir É o teu lado que eu te sinto de quem É o teu lado que eu te sinto de quem Quero te levar aonde mais do que levou Onde o ar cheiro a flores e as flores são o espelho de quem eu sou Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz Aceita agora a nossa vez E quando acordar, quando tu eu quero lastar E vai perceber que o céu que tu procuras sempre foi o teu Agora só você diz assim Agora todos juntos assim Tá bem E quando eu te tocar Vás ver Vás ver Vás ver Mais alto Mais alto Acha e deixa-me fazer-te sorrir É o teu lado que eu te sinto de quem É o teu lado que eu te sinto de quem É o teu lado que eu te sinto de quem É o teu lado que eu te sinto de quem É o teu lado que eu me sinto de quem É o teu, é o teu, só o teu Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Pra sempre ficar e nunca mais fugir Lindo Nunca mais fugir Nunca mais fugir E nunca mais E nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Eu quero estar ao pé de ti Aplausos Aplausos Aplausos